Olá pessoal, aqui no escritório em Santarém, eu tenho a honra de receber o nosso gerente do INSS Transileio, José Naldo, que é presidente da Associação das Pessoas com Eficiência de Oriximinar, meu amigo Pará, representando a Prefeitura de Oriximinar, para dizer para vocês, vieram me apresentar no preto, já coloquei o mandato à disposição para a gente ajudar junto ao INSS na instalação do ponto de atendimento em Oriximinar para ajudar nessas demandas dos milhares de pessoas que precisam desse atendimento do INSS de nossa região, não é isso, presidente? Sim, sim, nós recebemos a demanda da Associação da Oriximinar, da Adó, e será possível atender, será possível atender a Prefeitura, o Josinal da Repressão da Entidade, e dentro de em breve a Associação vai estar prestando os serviços do INSS na própria localidade, lá precisa associá-los e para as pessoas que são mais carentes, que são mais carentes lá da localidade. Quero só agradecer a você, a presidente, pelo seu empenho de educação, parabéns, presidente, pelo seu trabalho, leve o nosso abraço a todos do Pará, obrigado pela parceria, estamos juntos pelo INSS, mas principalmente pelo segurado do INSS, por todo o Pará. Valeu.